Quais foram os aprendizados que você teve até chegar aqui? Quantas lutas, acertos e desafios você teve até aqui, fim do ano, né? Será que você conseguiu se tornar antifrágil? Hoje eu tenho uma mensagem de reflexão pra você. E eu quero, antes de trazer a mensagem, te convidar pra você entrar no meu canal, se inscrever, ativar o sininho, receber em primeira mão a mensagem toda semana que nós temos especial pra você. E também me seguir nas redes sociais e encaminhar, compartilhar com pessoas que você acha que vale a pena, que precisa ouvir este conteúdo. Então vamos lá? Nós chegamos no final do ano, né? Mais um ano se passou. Nós estamos aqui em clima de Natal e essa é uma época em que eu costumo muito refletir. Como foi o meu ano? Quais foram os acertos? Quais foram as lutas? Quais foram os desafios que nós tivemos, né? Que eu tive em 2023? Você sabe os seus? Sabe? Aproveita esse momento antes do dia 31, antes da virada, pra você ter isso claro. Não entre em 2024 sem saber quais foram as lutas, desafios, aquilo que você conquistou ou o que você não conquistou. Os desafios, crises, momentos de alegria, momentos de bons e ruins, independente do que aconteceu na sua vida, fez parte. Você precisa listar. Você precisa listar, sabe pra quê? Primeira coisa, agradeça a Deus. Seja grato a Deus pelo seu ano. Eu tive um momento no ano de 2023, passamos uma situação na nossa casa, um raio, vou contar pra vocês, é inacreditável, mas um raio, num dia chuvoso, nebuloso, não tava nem chovendo, mas com nuvens carregadas, de repente um estrondo na minha casa, um estrondo horrível, uma bola de fogo. E eu nunca tinha visto isso, e eu fiquei muito assustada, tava com algumas outras pessoas na minha casa, um almoço, nós estávamos na varanda, na churrasqueira, e eu achei que tivesse caído uma bomba, um avião, uma coisa assim. E quando nós vimos, acabou a energia, nós fomos olhar, não tinha nada, era um raio. E nós descobrimos depois que esse raio entrou pelo poste, e ele foi vindo da rua, e ele entrou pela rede de internet da minha casa, passou, foi pegando tudo, e ele explodiu, saiu nas palmeiras. Resumindo, prejuízo, queimou, perdi televisão, perdi central de alarme, perdi todo o sistema de internet, todo o sistema de câmera, tudo, tudo que tá ligado à internet, à parte de tecnologia, perdi. Graças a Deus não queimou geladeira, essas outras coisas, né, eu tenho cílios domésticos, mas essa parte queimou tudo, 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 tudo. Foi uma das lutas que eu passei em 2023. Mas eu tava conversando com o meu esposo, listando quais foram aquilo que a gente perdeu, e ele falou pra mim, glória a Deus, dê graças a Deus, agradeça a Deus, porque nós estamos bem, ninguém machucou, não aconteceu nada com a nossa casa, e isso é algo que o dinheiro pode consertar. E isso ficou muito dentro do meu coração, porque aquilo que não tem controle, que você não pode comprar com dinheiro, exemplo, lógico, vou ter que comprar aos poucos, parcelar, dinheiro não é fácil, mas você resolve com dinheiro, se você trabalhar, você levanta e você compra. E coisas que você não resolve com dinheiro, né, gente? E às vezes a sua luta foi luta material, e você tá aí murmurando. Sabe, uma das coisas que eu falo sobre ser antifrágil é exatamente isso, é tirar de cada lição, boa ou ruim, algo em que você pode ser melhor. E nessa lição da minha casa, eu tirei várias lições pra mim, porque eu quero ser melhor. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito é paciência e a murmuração. E 2023 foi o ano onde eu aprendi a ter muita paciência, muita paciência. Acho que foi assim, Deus falou, eu vou trabalhar isso na vida da Priscila. E eu quero agradecer a Deus pelo ano de 2023, mesmo com tantas lutas. E você? Você fez isso? Você sabe? Você precisa listar. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. E eu quero dizer que não importa como as coisas estão, dai graças. Nós, o ser humano, temos a tendência de dar graças, só se tá tudo bem, de dar graças se tá tudo lindo. Gente, dai graças porque você está respirando, dai graças porque Deus te deu o dom da vida, dai graças pelo marido, pela família, pela casa que você tem. Ah, bispa, você não sabe como é a minha vida financeira, você não sabe qual é a luta que eu tenho passado no meu casamento. Não sei, não imagino, mas eu sei que Deus pode te fortalecer e mesmo assim você pode dar graças. Você pode, sim, agradecer pelo que Ele te deu em 2023. Ser grato é um ato de fé. Ser grato significa que, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você planejou, você permanece firme e confiante nos planos de Deus. E não tem como ser antifrágil sem gratidão. Pra você ser antifrágil, um coração grato é a fonte de muitas virtudes. Quais foram os aprendizados que você teve durante tudo que você passou em 2023? E eu quero que você liste, você precisa listar pra você ter ao olho lu, né? Você precisa tirar lições das coisas boas e lições das coisas ruins. Eu lembro que situações difíceis na minha vida foi onde eu tirei as maiores lições. Eu sou grato a Deus pelos momentos de turbulência e de deserto que Deus me permitiu passar. Sabe? É muito forte isso, porque nós temos a tendência de ser grato somente nas coisas boas. Não, seja grato também quando tá tudo ruim. Deus, obrigada porque o Senhor tá deixando eu passar por essa tempestade. O Senhor tem algo grande pra mim. O Senhor vai me ensinar. Alguma coisa eu vou aprender com essa situação. E eu quero perguntar pra você quais são as suas expectativas pra 2024. Você sabe? Você tem claro aonde? Porque se você não sabe o que você não fez ou fez e precisa melhorar em 2023, como é que você vai ter expectativa pra 2024? Não entra no seu ano, sabe? Ah, deixa a vida me levar. Não faça isso. Não perca mais um ano da tua vida. A vida passa muito rápido. Eu tenho falado que a vida passa rápido. Eu tenho, vou fazer, meu filho vai fazer 18 anos, gente. É inacreditável, mas é verdade. Por quê? Eu tenho visto como Deus tem sido fiel e eu tenho a cada ano. O que, aonde, o que eu preciso e aonde eu preciso melhorar. Sabe? 1 Coríntios 2, 9 diz assim. As coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou algo poderoso pra você. Mas pra que isso aconteça, você precisa ter fé, você precisa ter clareza do que você quer alcançar em 2024. Não tem como Deus dar algo pra você se você não almeja, se você não deseja, se você não sabe nem o que você quer. Você tá perdido, você tá confuso. Então você precisa se organizar e nada melhor do que esse período final do ano é um momento de reflexão. É um momento de você botar a cabeça no lugar. O que eu vou fazer diferente? O que vai ser diferente na minha vida? Aonde eu vou melhorar? Aonde eu falhei? Sabe? Em relacionamentos com você mesmo, na sua saúde, com as suas finanças, com a sua vida ministerial, com a sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero desejar a você um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam ser cheios da graça, da unção, do poder de Deus neste final de ano. Que seja uma passagem de ano maravilhosa, cheio de alegria, de gratidão, de unção e de prosperidade. Fica com Deus. Só que antes disso, né, ficar com Deus, você vai se inscrever no meu canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Um grande beijo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.